Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Agora já está valendo, o Congresso Nacional promulgou agora há pouco a emenda à Constituição que limita os gastos públicos no Brasil. Para o governo, o controle das despesas é o caminho para fazer o país voltar a crescer, retomar a economia e o emprego. A nossa equipe conversou com especialistas que explicaram a importância dessa medida. Para as contas não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas está longe de ser seguida à risca pelo governo. Desde 1997, todos os anos, as despesas públicas crescem em média 6% acima da inflação. Um governo que não controla seus gastos e se porventura chega a ter déficits recorrentes, como é o caso no Brasil atualmente, isso é uma fonte de pressão inflacionária inequívoca e de descontrole da situação econômica, porque o governo, que seria a fonte mais segura de investimento, começa a não ser mais assim. Esse risco aparece como? Em juros, por exemplo, em câmbio. Tudo isso cria uma desordem na economia que impede o crescimento. A PEC 55 cria esse controle ao limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Como a previsão é retomar o crescimento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o governo vai ter uma poupança maior. Esse valor será usado para controlar a dívida pública, que hoje está em cerca de 70% do PIB. Isso vai permitir a diminuição da taxa de juros, aumentar a competitividade da indústria e impulsionar o aquecimento da economia. A indústria vai poder se financiar ao mesmo custo que os seus concorrentes internacionais se financiam. Se você toma um empréstimo, se você está produzindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você toma empréstimos de 3%, 4% ao ano. No Brasil, você toma empréstimos de 3%, 4% ao mês. Isso é uma concorrência muito desleal. A PEC sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é fundamental para que empresas e investidores tragam recursos aqui para o país, retomando o crescimento e gerando mais empregos. Durante cerimônia em Brasília, o ministro da Saúde ressaltou que a PEC não coloca um teto para a área, e sim um piso. São os recursos suficientes para o cumprimento dos compromissos que o ministério tem, e evidentemente as sobras que temos de recursos se dão a essa austeridade com que nós estamos gerindo o ministério. Eu acredito que a PEC para a saúde, ela tem um efeito positivo porque amplia o piso constitucional da saúde, e nós estamos já sendo beneficiados com mais recursos. Mas a PEC não anda sozinha. Segundo analistas, é o primeiro passo de uma série de medidas, incluindo a reforma da Previdência, fiscalização e controle de gastos e regulamentação de investimentos. Hoje a gente vive uma situação que no mundo estão sobrando recursos para investimento em infraestrutura. Se a gente fizer uma regulamentação razoável, a gente vai conseguir atrair esses capitais para aumentarem a nossa infraestrutura. E o orçamento da União para 2017 já inclui a regra do teto para os gastos públicos. Com isso, no ano que vem, as despesas só vão aumentar 7,2%, que é a previsão oficial da inflação deste ano. O total de despesas previstas é de R$ 3,5 trilhões. O orçamento foi aprovado ontem pela Comissão Mista e deve ser votado ainda hoje pelo Plenário do Congresso Nacional. E a Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável à tramitação da reforma na Previdência Social. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Foram 31 votos favoráveis e 20 contrários à admissão da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência. Agora vai ser criada na Câmara dos Deputados uma comissão especial para analisar o projeto enviado pelo governo. Os líderes partidários fizeram um acordo para que essa comissão seja instalada após o recesso parlamentar e a eleição da nova mesa diretora da Câmara em fevereiro do ano que vem. E aqui no Palácio do Planalto terminou há pouco uma reunião do presidente Michel Temer com a equipe econômica do governo. Participaram o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, eles voltam a se reunir com o presidente Michel Temer e a expectativa é que depois dessa reunião seja feito o anúncio de um pacote de medidas econômicas para auxiliar na retomada do crescimento da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre essas medidas econômicas no começo da semana e afirmou que elas serão para aumentar a produtividade das empresas do país. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E foram divulgadas novas regras para a validação de diplomas de estudantes brasileiros que concluíram cursos de graduação e pós-graduação no exterior. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A intenção dessas novas regras é tornar mais ágil e eficiente a validação dos diplomas dos estudantes brasileiros que concluíram cursos de graduação e pós-graduação no exterior. Uma das principais mudanças é o prazo de revalidação. Antes, os estudantes formados fora do país tinham que aguardar até três anos para conseguir que o diploma fosse aceito aqui no Brasil. Agora, o diploma deve ser revalidado em até 180 dias. Bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras terão prioridade. Para eles, o limite será de 60 dias. Os diplomas de graduação devem ser validados pelas universidades públicas. Já os de mestrado e doutorado podem ser verificados por universidades particulares. O Ministério da Educação anunciou também o lançamento do portal Carolina Bore, que é uma plataforma única e padronizada para a realização dos pedidos de revalidação. De Brasília, Gabriela Noronha. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!